Perfeito, Cezão. Posso fazer um registro aqui, cara? E aí eu já dou também uma opinião sobre a enquete. O Jefferson Williams coloca dois reais pra gente aqui. Eu até tava tirando antes com o Corinthians, agora perguntando, né? Vocês acham que o Renato Gaúcho tem influência nisso? Tem. Tem influência. Tem influência nisso. Lógico que tem. Tem influência nisso bastante, sim. Porque... E aí a gente pode tentar imaginar, tá? Na época também tava dando certo, né? E aí às vezes a gente se cega por conta disso. Pô, se tá dando certo, então é porque tá bom, o processo tá certo. Nem sempre, né? Nem sempre o processo tá certo. Deveria ter sido feita uma melhor avaliação. E por isso também da dificuldade, e eu lembro muito bem, professor, na época da saída do Renato, a dificuldade de avaliar, né? Será que deve sair o Renato ou não deve? Sabe? Esse também é um dos pontos que a gente precisa analisar. Porque o Renato comandava muita coisa no vestiário. Na pasta de futebol e tudo mais. Ele sempre falava em entrevistas, não, ter ligação direta com o presidente. Eu já ligo pros caras, já deixo tudo mastigadinho, entrego a ligação pro presidente. O presidente só vai lá e liga e acerta. Salário é com ele, não é comigo. O Renato Gaúcho falou várias vezes isso. O Porta Lupa falou várias vezes isso. Então assim, tinha esse aspecto também de comando dentro do vestiário que era muito importante. E que nos deixava na dúvida, será que era a hora dele sair ou não? Saiu, deu merda. E agora? Tá o Wagner Mancini aí. O Wagner Mancini, hoje ele é técnico do Grêmio. Denis Abrão, ontem na entrevista coletiva, deu a entender que se ele ficar, e ele ainda não garantiu que fica, ele, Denis Abrão, fica na vice-presidente de futebol. Seria hoje a resposta, né, César? Segunda-feira, ele falou. Ah, desculpa. Segunda-feira. Ele vai falar com o sócio dele que tá voltando, que ele tem empresas, né? Empresa fora do Brasil. Isso. E aí ele vai falar, falar com a família dele também. Ele sempre deixou isso muito claro, que é importante pra ele a questão da família e tudo mais. Vai ser avô agora, né, ele falou também. Pois é, pois é. Felicidades ao Denis Abrão, que é um cara muito chanteboa. Mas a segunda-feira ele vai dar a resposta e se ele ficar, o Wagner, a tendência é que fique também. Pra meu gosto, não é a opção acertada, tá? Não ficaria com o Wagner Mancini. Pra mim, não é a melhor opção de todas. Não gosto do Wagner Mancini como técnico. Acredito que, taticamente, ele erra. E os clubes que ele treina, pelo menos o Grêmio, foi assim, né? Duas vezes foi assim. Parece que demora a dar um resultado. E quando ele foi demitido a primeira vez, ele tinha quatro vitórias e dois empates. Mas era aquela facerice, né? Facerice. O time todo pra cima. E por isso os dirigentes tinham um pé atrás com o Wagner Mancini. E parece que ele não mudou, né? Ele manteve essa mesma linha de trabalho, de colocar um time sempre ofensivo. E nem sempre eu vejo isso da melhor das opções, tá? Se for jogar uma Série B faceiro dessa maneira, vai tomar ferro. Vai tomar ferro na Série B, porque a Série B não é brincadeira. Então, até por isso, eu não ficaria com o Wagner Mancini. Vai ser um vestiário diferente. Vai ser um vestiário diferente. Muitos jogadores vão sair. E que bom. Tomara que saiam. Tomara que saiam 80% desses jogadores. Não vai acontecer, tá? Mas tomara que saiam 80% desses jogadores. Pra ter um vestiário diferente. Talvez um cara até mais novo possa ser uma melhor opção. Aí não sei. A gente pode confabular aqui, tentar achar alguns nomes. O nome que pra mim seria ideal, professor. O cara de reconstrução. Meu, bota esse aqui que esse aqui vai resolver. Mas é caro. Pra mim seria o Mano. O Mano Menezes, pra mim, pô, bota ali. Ele é um cara que ajeita os seus times conforme as características dos seus jogadores. É um cara experiente. Passagem pelo próprio Grêmio. Aquela vivência toda na Série B que a gente conhece, de 2005. Depois evoluiu. Treinou Corinthians. Treinou fora do país. Treinou Seleção Brasileira. E hoje tá aí no mercado. Mas é caro. É caro. Eu tenho plena consciência disso. Mas alguém nesse sentido, sabe? Claro, perfeito. Nesse momento, mil pessoas... Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.